É galera! Muita neblina na serra. Bastante neblina aqui. Onde choveu, aqui não tá molhado até. Agora a gente vai subindo, mas fica forte. Barbaridade. Uma terceirinha até que tá indo bem. Vamos dar a terceirinha. Isso aí, né? Vamos ver hoje, né? Hoje estamos bem de boca. Também assim com entreguinha. Vamos ver se nós terminamos cedo ou não. Espero antes. É galera, mas no celular a neblina fica mais... Mais fraca. Porque a neblina tá aqui já bem em cima do caminhão, mas aí o celular só mostra mais ali na frente. E é noite que é fora, galera. Vai contra o descarretor ali. Ah, viu uma atolada dessa mesma firma editória. Meu cara fez comendo a faixa que você apertava aqui. Fez treitinho aqui, né galera? Para pra ver, ó. Ah, já vai perguntar por que eu fico assim, ó. Aqui, ó. Ele tem um jogo, tá vendo, galera? Ele tem um jogo, então daí... Fica esquisito, ele tem que... Pra manter o caminhão na pista mesmo. Não que eu ande assim, né? Só que daí, ó. Vejo que ele tem um bom jogo, ó. Tá vendo? A câmera não faz nada. Às vezes a gente fica assim, né? Porque daí pra virar um pouquinho tem que sair do jogo, ó. Tá vendo? Parece que a gente tá virando moto. Tô voltando agora a gravar aí. Gravei só lá na serra, lá. Nem iniciar o vídeo nem iniciei. Nem... Saindo agora aqui da última entrega, vindo uma... Galera, na empresa aqui. Como é que tá a empresa agora? Putz, agora eu não vou lembrar. Acho que eu já vejo uma placa aí. Imagina eu vim entregar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Vamos ver como é que é, ó. Araupel. Araupel aqui em Guarapapa. Aguarda a empresa, galera. Vamos entregar um sorvetinho pra galera no final de ano aí, né? Acho que a empresa vai dar uma gradinha pros caboclo. Agora vamos acelerar pra casa, né? De tal jeito. Acelerar pra casa. Amanhã vamos separar e carregar pra linda e bela, ó. Ponta Grossa. E aí, sexta-feira, vamos fazer as entregas, né? Nossa, que calor que tá a galera do céu. Não peguei nem um picolé pra mim. Ah, não, mas isso não é nada. Vá, peru, guarda. Vá, ativisa. 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 Tem que ir na frente já que amanhã. Vamos quieto. Vamos então, pô. A casa agora. Vá, ativisa. E a chuva é que tá vindo. Vá, ativisa. Vá, ativisa. Vá, ativisa. Destaque, logístico e transporte. Vá, ativisa. Vá, ativisa. Vá, ativisa. E aí, o nome do Luiz Carlos aí, nosso amigo Pinto Produções. É nóis aí. É nada que o Juninho tava esquecendo de gravar a intro. Tava não, ele esqueceu, mas eu não vou deixar o vídeo sem intro, né? Salve, galera! Eu sou o Juninho e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se já vai se inscrevendo, já que se já é inscrito, se inscreve, inscreve de novo, compartilha. É, ele tá chegando na chuva aí, ó. Nós estamos chegando na chuva. É, né? É, né? É uma besta aqui, tá bem seca, né? Só vai ver aqui, ó. É o nosso amigo Pino aí, o Rancho aí. O Palô, hein, mano? Tem ali na meia da descida, tá bem chocado, galera. É, é, o Pinto aí. Vai no Rio, do Sul, do Sul. É a galera que carrega vidro 24 anos na Rondovine, galera. Ó, abraçando a galera de feliz, então, aí. Ó como já tá a estrada, galera. É, nada, mas é bom, tá calor. Nossa Senhora! É o pessoal do Maranhão, né? Tem o coral, galera. Portão Sul. A igreja, eu cheguei na chuva mesmo. É, o camisa tão, bebendo, nosso amigo Faustão. Olha, o Escorrido aí. Vai ver verão, né? Eu cheguei a chorar uma rapaziada, hein? Falou, do Nek? Portão Sul. E a galera do transporte aerovela está por aí. Olha aí galera, tem que parar. Vocês escutam o barulho? Tem que parar, galera, aqui no celular. Acende a luz aqui, isso que é uma beleza. Luz da reserva. Agora olha o tanque. Aí eu lhe pergunto em qual que eu confio. Ah galera, desporta que está chuva aqui, galera. Isso é louco, gente. Temporal mesmo aqui no celular, não aparece bem a visão. Até no celular, tipo, entre aspas, melhor de enxergar, né? Só que tem um delay, né? Então tem que olhar no estrado mesmo. Olha aqui, olha lá na pista. Tanta, tanto de água. Ah, que... Ah, na área, portanto, estamos vazios, estamos indo para casa. Vamos te dar. É, galera, já estamos aqui no Milagre. Estamos aqui no Irati. Estas faltas aqui, galera, que a maioria não é da região aqui, né? Mas essas faltas aqui, era para ter mais ou menos, há 50 anos atrás, eu posso estar um pouco falando besteira. Mas para mim, garantir que eu não estou falando besteira, 30 anos atrás. E aqui eu sei que eu já não estou falando besteira. Há 30 anos atrás, essas fotos que nós estamos andando. Esse trecho aqui, ele liga entre Irati e São Mateus, vice-versa, né? Paraná. Agora, eles estão começando a fazer a obra. Já estão quase concluindo. Acho que ficou 12 quilômetros ainda que está a estrada de chão. Eu vim cedo de manhã, até estava bem... Aqui, na verdade, estava... Como é que eu estou mostrando o caminhão por fora para vocês, hein? Mas estava feio de barro. Mas eu tolei o caminhão, graças a Deus. Deu boa. Agora, não sei se aqui choveu, né? E eu acho que aqui não choveu porque não tem nada molhado, nada. Acho que o barro agora vai estar seco, mas eu vou mostrar para vocês aí, galera. Para vocês terem noção. E agora, sonho virando em realidade, né? Porque... Antes de sair o asfalto aqui, tinha que dar uma volta de... Olha o cara aqui, olha, viu? Pode prestar atenção. Vai para diminuir, olha. Eu vi que o cara ia passar correndo, olha. Se eu tivesse embalado, não vê se caiu o perigo, né? Mas, enfim. Sem esse asfalto aqui, galera, vocês terem noção, tinha que dar a volta. Tinha que dar a volta ali por Malé. Esse trajeto que eu estou fazendo aqui, dentro de Irati e São Mateus, dá 50 quilômetros. Olha, 50 quilômetros. E a volta que tinha que dar de antes, porque que não era asfaltado, e pensa numa estradinha, né? Para não falar palavrão. 130 quilômetros a volta, até que Irati ia dar 140. Então, olha o tamanho da volta. Em vez de você andar 50, tinha que dar a volta 140, né? Então, agora, essa aqui está ficando uma mão na roda. Nossa, agora para ir para Guarapobre, aqui está uma moleza. Uma hora, está... Uma hora, a intensidade está de boa, ainda porque não concluiu o asfalto ainda, né? Então, a coisa fica uns 40 minutos, por aí de carro, uma meia hora e tal, né? Então, que bom o cara que saiu isso aqui. Ainda tem uns trechos, até não sei se agora estou chegando um, que não está asfaltado, porque, se eu não me engano, ele é outra empresa que faz, né? Porque, às vezes, para fazer um viaduto ou alguma coisa que tem que aterrar e tal, ou, geralmente, onde tem um rio passando, eles ainda não fizeram o asfalto. Tipo, corta aquela parte, ele fica na estrada de chão e volta o asfalto, né? Que eu acho que é o primeiro filme que vai fazer. Mas, mesmo assim, né, galera? Aí está uma beleza, né? Está uma beleza. A hora que nós voltarmos na estrada de chão, eu mostro para vocês aí, beleza? Família. Olha, galera, o que eu falei já hoje, está vendo? O asfalto aqui está acabado, vou filmar esse trecho aqui para vocês verem. Aqui é só um trecho, isso aqui ainda não... Acho que aqui tem rio, deixa eu ver. Não, ali é roça. Eu acho que aqui ainda não tem um rio, mas a maioria que está assim, entre aspas, se corta no asfalto, é onde tem rio. Aí, às vezes, não tem um rio, né? Por trás dessa... já só me passa as terras aí. Porque corta aqui para baixo. Eu acho que é outra empresa que faz aí, né? Vamos ver, é um trecho curto, ó. aí, aí já volta o asfalto de novo. Está vendo? O asfalto de novo. Aí está de boa. aí, ó, galera. Não gravei ali, não esqueci. Acabei de entrar aqui no... no desvio aqui. Eles estão mexendo lá, daí... no desvio. Agora a estrada já está seca, já, né? A hora que eu passei não foi aqui, tá, galera? Mais pra frente eu mostro, hein? Só argila. E o jeito que eu estou querendo, hein? Não sabe se é onde que era, ó. Aqui também, aqui. Sei lá, ó. Pra ver que a terra é bem vermelha, até. Ali, hoje, tava a boca escura. Tava a boca escura. Aqui eu subi em quinta. Mentira, subi aqui, acho que numa... Terceira, eu acho, ou quarto. Acho que embalada, né? Se você precisasse, daí, tipo, pra arrancar. Não arranca, daí, né, cara? O pneu enche de barro, né? Tem que só desliza. O que será pra vocês? Agora aqui, agora, já tá firme, né, galera? É, não chega. É que agora já enxugou, né? Mas é aqui mesmo, galera. Aqui o caminhãozinho vem aqui me deslizando, né? Tá bonito, né, velho, o Drift. Tá bonito, velho, o Drift, ó. Isso aí, povo! Cheguei, mano, na cidade. Agora vai começar o asfalto novo, mas o asfalto já tem mais tempo, já. No caso, é esse asfalto que é pra vir até aqui, né? Só alegria, agora. É isso aí, pô. Chegamos na cidade, então. Ah, lá, nós não é fraco, não. Bom, né, galera? Então, como nós chegamos, de costume, acaba o vídeo, certo? Então, galera, se inscreve no canal, ajuda a nós. Ativa o sininho e compartilha. Valeu, é nós. cliche, mais eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma